E salve galera, beleza? Voltamos com mais gameplay de Warhammer 40k. Vamos continuar aqui com a nossa caçada pelos ceifadores. Eu coloquei pra pesquisar a semente do Tóxicos Doloros, que é a semente do Doloros, que vai ser o último dos ceifadores. Provavelmente eu acho que alguma coisa vai acontecer no caminho aqui. Vamos fazer umas missões no meio do caminho, antes de liberar a semente. Câmara de aprimoramento desbloqueada. Deixa eu ver se eu posso dar upgrade em alguma coisa aqui. Eu só tenho seis servidores. Esses upgrades, eles meio que estão mais fáceis nessa DLC. Eles eram mais difíceis antes, sendo sincero. Capacidade, rank de recruta. Vamos pegar o quartel nível 2, vai. Quartel nível 2 é uma parada que eu não tinha pego até agora. Vamos passar um pouco o tempo aqui da nave. Opa! Ih, mano, é agora. Vamos invadir nossa nave. Emergent nexus forming off the starboard bow. Battle stations. King on the void shields. Run out the guns. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Caramba, mano. O que está acontecendo? É... O que está acontecendo? O que está acontecendo? Roth, stand by to repel Bordas. Ah, so this is what you've been up to, eh, Carter? Alkaidex! Queimou nosso livro! Oh, you should know better than to trifle a such vile, Sosme. No! Ektar, the Libris has been breached. I require immediate support. Ah, yes. Call your silver slaves. I'll use them to fertilize your corpse. Commander, where are my reinforcements? Internal teleportation is disrupted. You will need to hold off the intruders while support arrives on foot. Yes, Carter. Let us dance. Ahn, se eu der tiro nele, ele vai criar reflexões, né? Hmm, nossa, tá cheio de inimigo aqui, galera. Cheio de inimigo! Tem um... ah lá. Tá todo mundo pra cá, mano. Aqui em cima. Caramba! Opa! Essa missão, a inquisidora precisa sobreviver. Reforça, subjugue Kadex. Ok. Vamos dar uns tiros nele, vai. Toma! Cria sua cópia aí. Teleporta, covarde. Ahn... Vamos vir pra cá. Você está seguro, comandante? Para o Emperor! Beleza, era uma ilusão. Nossa, mano. Cadê nosso reforço? A gente está sozinho. ... Mas esse inimigo com martelão ... e a Morning Star é muito chato, mano. Se ele defendeu ali é porque provavelmente o Kadex tá bem ali. Ou não, né? Pode ser a inteligência artificial do jogo. Ah, é o Kadex. Era o Kadex mesmo. Ainda tirou o aliado dele da parada. Eu tô debilitado aqui, mano. Dominar. Vamos dominar a mente desse cara aqui. Oh, filho da mãe! Resistiu à aflição! Ah, mano. Aí é sacanagem, galera. O cara resistiu à aflição, mano. Tá bom, eu vou vazar daqui. Eu vou vincar pra cima. Vicar escondido aqui em cima. Vamos lá, meu Iolantus. Aqui não consegue derrubar ninguém. O Iolantus consegue quebrar na porrada o Kadex, se eu não me engano. Vamos vir aqui. Vamos lá. Ahn... Vínculo maldito, salto poderoso, teleporte. Tirar o salto dele. Pula mais, não. Pula mais, não. Se ferrou. Pula mais, não. Se ferrou. Nossa, perdi a armadura inteira. Um tirinho. Tomou, Kadex. Nossa, teleportou aqui pra longe. Nossa senhora. Caramba, ele teleportou ela pra muito longe. E eu tenho um Justicar bem aqui. Não, eu tenho um Interceptor aqui. Portal do Infinito vai ter lá todo mundo pra perto do Boss. Olha que interessante. Olha que interessante. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos matar esse Kadex. Vamos matar ele. Vamos lá. Mercúrio. Vamos lá. Força do Espírito. Bufa. Eu tô sem a... Eu tô sem carga da distorção. Eu não vou poder bufar o cara com todo o poder que eu tiver. Granada destrutora arranca a armadura, né? Droga. Vamos dar tiro nesse maluco. Bia reflexo ao ser atingido, droga. Tá, peraí. Minha blanda é a sua. O seu fim é o meu. Desativa teleporte maligno. Eu não queria que ele teleportasse. Eu queria que ele ficasse aqui do lado. Droga, ele teleportou. Como que eu faço pra descobrir qual o verdadeiro Kadex? Eu nunca soube como descobrir qual o verdadeiro Kadex. Vamos ver. Vamos vir com a Vaquira aqui. Talvez esse seja verdadeiro. Talvez seja esse aqui em cima. Ou não. Eu queria poder dar um dano e tentar descobrir qual que é qual. Deixa eu jogar uma granada aqui. Será que eu descubro? Vamos lá. Esse é o falso. Esse é o falso. Ahn... Vamos dar dano nesse maluco aqui. Nossa, ele não toma dano, cara. Que desgraçado. Ele não toma dano do... da balaceira do personagem. Ele tem aquela armadura que faz com que ele só tome dano com uma porcentagem X de... de dano. Quebra de armadura. Vamos tirar o braço dele. Mata ele. Ganguei PA. Cara, é o seguinte. O Kadex tá tipo lá embaixo. Se a gente não matar os inimigos aqui... A gente meio que se ferra, né? Vamos matar os inimigos aqui. É verdade. Ele não foi o meu primeiro. Não é o verdadeiro. Obviamente, não é o verdadeiro, né? Aquele lá embaixo, talvez. Oh! Então você é o verdadeiro, Kadex? Será que é muita estupidez minha ir lá embaixo, galera? Eu acho que é muita estupidez minha descer ali, mano. É, eu acho que se eu descer ali eu vou me prejudicar bonito ali. Vamos recarregar a munição da arma. Vai vir mais um Grey Knight depois. A gente não vai ter problema, não. Eu queria ter matado ele, mano. Se eu tivesse mais um Grey Knight, eu teria conseguido provavelmente quebrar o Kadex metade da vida a mais. Mas ainda bem que a gente limpou esse lugar aqui dos inimigos que estavam enchendo o saco. nossa senhora, cara. Nossa senhora, que isso, cara? Vamos curar o cara aqui. O nosso servo crânio aqui. E vamos topar a vida dele, porque o cara tomou um dano tão insano, Interceptor. Meu irmão. Vamos lá. Medicina de batalha. Ainda bem que o médico apareceu, né? Ainda bem que apareceu um médico aqui. E-P-A ainda. Cacetada. Vamos fazer o seguinte aqui. Eu posso causar um dano em área ali. Eu vou até fazer isso, mano. Sem problema. Ele vai criar reflexões, né? Como é que eu impeço ele de criar reflexões? Eu sempre esqueço. O que eu tenho que acertar nele? No meu caminho. Será que basta acertar ele com um dano em área? Tipo uma explosão dessa daqui? Vou atirar, mano. Que se dane. Tá, o Kadex. Obviamente não é você. Ele pode ser um dos Kadex de lá de baixo. Lá... Aquele lá do centro, lá do mapa, lá. É muito provável que ele seja o Kadex de lá de baixo. Vamos vir aqui com a Inquisitora? Droga, eu não vou conseguir acertar onde eu quero, não. Vamos vir aqui com ela. É um risco que a gente tem que correr, galera. Se em um turno... Ah, mano. Acabou o ponto dela. Droga, cara. Ai, não. Ai, mamãe. Mamãe, mamãe. Tá, vamos lá. Vamos vir aqui. Eu não sei se é ele, mas vamos vir aqui. É, não é ele, cara. Ah, jogo troll. Será que é ele aqui? Mano! Ai, cara. Qual que é o verdadeiro Kadex? Qual que é? Qual que é? Qual que é o verdadeiro Kadex? Acho que é esse aqui, né? É esse aqui, mano. Filho da mãe, cara. Vai apanhar. Nossa, ela apanhou ela. Tadinha. Se eu conseguir um expurgador aqui, eu tô tranquilo. O expurgador vai conseguir arrancar o braço desses caras aí. Vai conseguir pegar o Kadex quando ele ter lá. Nossa, quanto dano que eles estão dando, mano. Eles estão bem fortes. Será que o Kadex vai arrancar metade da minha vida de novo? Não. Ah, nojento. Ele deu o vínculo. Ele me amaldiçoou. Se eu der dano nele, eu perco vida também, acredito. Me cegou. É um desgraçado. Tá, vamos lá. Limpo o debuff. Boa, limpei o debuff que ele colocou em mim. Desgraçado. Gratitude. Ahn, dá pra colocar biomancia. Não, eu teria que ir até ele pra colocar. Ahn, isso aqui tá com debuff também. Tá cego. Tá, eu vou tirar. O servo crânio tem várias cargas. Eu tenho mais uma carga, mas eu vou guardar. Na real, vou usar esse extrator aqui no vermelho aqui que eu quero essa semente vermelha pra mim. Pronto. Por enquanto, eu não gastei ponto com nada, acredito. Eu aclamo uma cegra. Ela vai ser feita. Vamos vir aqui. Pura você. Dá uma carga. Pronto. Perfeito, mano. Parte pra arrancar a armadura. Dá uns critão nele, né? Nossa, ela é contente. Nossa, não dá dano, cara. Não dá nem dano que o maluco faz ali o daninho do... O nosso interceptor não dá dano nesse cara. Não arranha ele. Vou ficar atirando esse maluco até ele morrer. Cara, ele não morreu. Tá de sacanagem. Pera aí, vem cá. Irmão. Pera aí. Pera aí. Vamos vir aqui. Eu poderia vir aqui e dar uma porrada, mas eu vou tomar tira. Melhor matar ele de longe. É melhor matar ele de longe. Você viu esse covarde? Regretável. Mas há mais de onde ele veio. Ok, eu vou só recuar pra cá, pra trás. Deixa os Grey Knights ali apanhando, coitados. Esse cara vai criar reflexo quando ele for atingido. Sempre é assim. Eu vou correr pra cima dele. Eu vou dar aquele criado bolado. Vínculo maldito, teleporte maligno, nuvem de mosca. Não, tu não pode mais usar vínculo maldito em mim. Vai, teleporta, cuzão. Como que eu faço pra saber? Esse aí é o verdadeiro, então? Ih, eu já... Acho que eu já sei qual que é o verdadeiro, hein? Parece que deu pra ver qual que é o verdadeiro, galera. Seis faróis de teleporte, hein? Parece que deu pra ver qual que é o verdadeiro, né? Aparentemente, é esse aqui. Tomara que eu esteja certo. É esse mesmo, mano. Haha! Nossa, mas não tá gritando. Droga. Ah, você tá aqui. Tá, eu consigo correr até ali e dar dano? Eu não consigo. O jogo não me deixa chegar até lá. Nossa, cara. Por pouco a gente não matou ele. Droga. Maldição. Olha a quantidade de portais que apareceram. Não tem nem como jogar uma granada nele. Esse aqui é o expurgador com laser, não é? Deixa eu ver. Vamos desativar esse portal aqui. Vai. Menos inimigo. Pra gente lidar. Nossa, eu vou apanhar, mano. Olha o porradão que eu vou tomar. Ai, caramba. Menos mal. Podia ter sido um tiro. Se o Kadex andar pra cima de mim, se ele andar, ele vai tomar uma espadada, acredito eu. E ele vai morrer. Bateu. Eu defendi. Se ferrou, maluco. Ah, me telou. Covar. Ah, não. Me cegou, filha da mãe. Pensei que ele fosse me teleportar. Ah, não me ungiu. Se ele tivesse corrido, galera, pra cima de mim ou pra longe de mim. Comandante, eu tenho calma os espasmos de idade. A teleportação de Deus será bloqueada em 37 segundos. Você melhor que seja worth it. Eu vou matar ele. Vai acabar. Meu peda é sua. Adeus, Kadex. Não devia ter invadido, não. Fale. Tira, tira o mouse daqui. Ai. Pupites do corpo, Emperor. Você tenta me imprimir? Your precious Kadex is burned. The Bloom will thrive. We have him. This Warden of the Bloom. Throne of the Emperor, slay this creature. We cannot. Without the Kadex, the remaining Reapers will continue to spread their strains unimpeded. He is our only link to the Bloom. Report. The enemy vessel is disengaging. What? Those cowards. It flees into the Sea of Souls. Destroy it before... caramba, mano. Vitória. 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 Can the Codex Toxicous be recovered, Inquisitor? No. No, its precious wraithbone is shattered. I trusted it would be safe in the heart of a ship crewed by the Emperor's most elite demon hunters. The Emperor judges us all. This stillborn venture was your plan. Delightful, isn't it, Carter? He not only questions your methods, but your authority as well. Silence, demon filth. Your time is at an end. Not yet. Why? This abomination serves the plague god. He must be exterminated immediately. This demon prince knew enough to locate and destroy the Codex. I must extract what else he knows. You made this mistake on the craft world, blindly chasing mysteries. And what would you have us do, Ektar? Without the Codex, we will flounder in darkness and let our brains spread beyond our control. Rot indeed. Rot indeed. Commander, hear me. The bloom spreads beyond our capability to stop it. I am out of ideas, and we are out of time. My one hope is that this demon knows something we can use. If I fail in the task, do what you will with me. If you falter for a moment, I will have no other choice. He's afraid of you, Carver. He's not my executioner. But he will be yours. I will have no other choice. If you think to disconnect the machines, maybe our Messiah will bless us with a favorable equation. I see you have come. I want him to destroy. We must fight if you have another plan. As you like. His presence, the plague god. Yes. Yes. We all serve the Emperor. But here. Dominação de Codex, 38 days. Se eu tivesse com mais personagens no turno 1 nessa luta, a gente teria derrotado facilmente o... o Codex, né? Eu não ia deixar ele teleportar. Bom, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo, talvez a gente faça uma missão ou duas, né? Até terminar... a dominação do Codex. Que leva 38 dias, né? E é isso aí, galera. Obrigado por terem assistido. E... Falou. Estamos caminhando para o final do game. Essa DLC, Duty Eternal, me rendeu algumas horinhas a mais de gameplay no jogo, que eu gostei. Porém, é... Você só usa o Dreadnought nas missões de robô. O Tecnomarine é muito bom, mas é aquilo, né? Ele demora a ficar forte na campanha. Os Grey Knights ainda são mais poderosos do que qualquer coisa. O teleportador é roubado. Eles nerfaram o estratagema, mas a gente usa um teleportador e resolveu o problema. Bom, é isso, galera. Os bugs... Os glitches do... Os abusos do jogo ainda estão aí. E... Sei lá, mano. O jogo ainda é bom. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.